Eu estou aqui no Nuno Inapic, os encontros de advogados, eu acabei de representar a FUNCEF numa mesa em que o tema discutido foi o papel do jurídico na visão do dirigente para as EFPCs. De um modo geral, a apresentação que foi feita e que contou também com o Dan, a gente concluiu resumidamente que hoje você espera de um jurídico uma atividade bem proativa. Ele tem que trabalhar junto com todas as áreas de investimento da fundação para que ele possa consolidar os investimentos e dar o apoio necessário, já que hoje a gente não vive mais um momento em que títulos públicos são, não diria o único, mas o principal ativo a ser investido. E o que eu também comentei foi que existem dois tipos de assessoria jurídica, basicamente. Uma que diz sim ou não e a outra que participa conjuntamente. E a gente, o jurídico da FUNCEF, não só na parte de investimentos, mas na parte também contencioso, busca sempre essa segunda atuação. A atuar conjuntamente para sempre trazer para a fundação os melhores investimentos, o melhor posicionamento em ações judiciais, o que seja, para que a FUNCEF consiga o seu objetivo, que é alcançar rentabilidade para pagar os seus benefícios. Legenda Adriana Zanotto